Alguns malwares precisam de um servidor de controle O mais clássico de todos é o HAT, Trojan HAT O servidor de controle, então, é um lugar na internet Que é acessado onde o malware imputa alguns valores, geralmente E obtém os próximos comandos como valores E aí executa, beleza? Então esse servidor está em um IP Você tem que contratar um servidor, é isso? Você rouba dados, por exemplo? Não sei, o que você faz, tá? Geralmente os hackers roubam dados, tá? Ou seja, contratam outras pessoas Os hackers compram um cartão de crédito roubado Ou roubam um cartão de crédito para pagar esses servidores Repare que a campanha começa a ficar muito pesada Ou o hacker está em um estado Eu não gosto de falar muito mais mafioso Mas é onde a máfia aceita o hackativismo O mundo hacker, tá? Tem máfia que até aceita esse assunto, beleza? Tem máfia que não aceita Estou falando de governos Bom, não gosto muito de distinguir governos Para mim todos são do mesmo nível, tá ok? Não importa se é a Rússia, Estados Unidos ou Brasil É a mesma bosta, tá? Bom, deixa pra lá O que vai acontecer? Isso tudo fica muito difícil Muito difícil Principalmente porque a CISA começa a bloquear Ranges de IPs inteiros De parte de um país, por exemplo Se um ataque estiver sendo Chamando muita atenção Vamos colocar assim, tá? Ali visível O ataque está Cara, está atrapalhando já Então bloqueia-se IP e a região Porque cada IP Ele é comprado da IANA Ok? É comprado, tá? Vou colocar as duplas para a dupla E ele é dado como um range de IPs Então eles bloqueiam aquele pacote inteiro, tá? Vendido para aquela empresa ou aquela organização Cara, tem uma forma muito legal Muito top Cara, até agora, cara Eu acho que eu vi um ou dois grupos hackers Fazerem isso aqui, tá? E é o que eu noticio bastante E eu não noticio nem 5% do que eu leio Muito menos 5% é o que eu consigo levar Até vocês terem tempo de gravar, tá? Eu imagino o tanto de matérias Que eu vejo todo dia Seguinte Que é usar um Thor no alvo Tá? Mas aí você vai pensar Ah, mas vou ter que instalar o Thor no alvo Não Nesse vídeo aí Que está na descrição Porque no YouTube não pode Lembrando também que todo o meu material Ele é público No livro Que está aí na descrição Tá? E é de graça Tudo é de graça aqui, tá? Só vou fazer um asterisco Asterisco Daqui a pouco eu vou falar Esse de graça Asterisco Asterisco Tá? Calma aí Tá aí na descrição Tá? O que que acontece? Eu vou ensinar você A pegar o Thor Tá? E fazer E extrair o Thor EXZ Para você utilizar Nos seus ataques De tal forma Que você não vai Precisar Naturalmente É... Como eu posso dizer Você não vai precisar Naturalmente Instalar nada no alvo Só leva o arquivo Tá? E eu mostro até Como é que faz Para executar ele no alvo E também E também Como eu posso dizer É... Esquema de Questão de HTTP Port Esses negócios Eu explico ali Lembrando também Que em Mais vídeos Que vão sair Mais à frente Desse aqui Naturalmente Eu vou mostrar O meu uso Na verdade Não com exemplos Que eu uso Mas Tem um meio Modificadinho Para vocês entenderem Como é que usa Isso nos Malbecs Tá? Bom Outra coisa interessante Também É que esse vídeo Aqui sai Trinta dias Depois De eu ter gravado Por quê? Primeiro eu gravo Aí eu tenho Os apoiadores Do canal Tá? Os apoiadores Do canal Eles recebem o vídeo No dia que eu gravo Aí recebem o texto Recebem o código Tudinho Trinta dias Depois Eu libero Para o público Esse é o asterisco Asterisco de graça Tá? É um meio Que eu encontrei Para liberar o conteúdo Para todo mundo E dá naturalmente Uma recompensa Para nós Para os apoiadores O apoiador também pode Me mandar pergunta No privado lá O apoiador pode criar Naturalmente Uma proposta De uma atividade Para mim Uma gravação De um vídeo Uma teoria Alguma coisa assim Lógico Requer aprovação Depois Tá? Ok? Senão ele vai mandar Eu gravar um vídeo Como Hackear A câmera Do banheiro Público No sei lá onde Sei lá o que Essa vai Vai você usar banheiro público Cara Eu não vou ensinar essas coisas Isso aí Ela fica lá no Bruno Fraga Bruno Fraga? Nem sei como é que é o nome do cara É um que aparece aí Sempre Hackeando câmeras De banheiro E de posto de gasolina De amigos Outra coisa Outra coisa também interessante Que vai ter um esquema Em que O público vai poder Olhar as atividades Que eu estou fazendo Isso já acontece Mas o público vai poder Dar um like Ou um dislike E aí eu vou saber O que a galera mais Tá querendo Das atividades que eu estou fazendo E vou dar uma priorizada Lógico Tá? Vai ficar legal Vai ficar legal Já tem bastante coisa Tá ficando legal Beleza? E tudo anônimo Tudo com maneiro Tudo maneiro Maneiro é maneiro Mas assista o vídeo aí Completo Em que eu ensino A fazer essa extração Tem parte da descrição O link completo No Odyssey Porque aqui no Youtube Não dá Não dá Até mais Tchau